Olá, sou Rodrigo Otak, arquiteto e designer, e hoje vamos falar sobre vidros e espelhos. Bom, vidro é um material que já existe há séculos, ele é extremamente tecnológico, extremamente sustentável, a gente pode vê-los nas igrejas, nos vitrais, no seu smartphone, televisor, eletrodoméstico, no carro e nos prédios, evidentemente. É um material que eu gosto muito de usar nas minhas obras, a gente vê pela cidade, diversos tipos de vidros. Eu gosto de ver o vidro desde a extração até a sua produção final e instalação. Eu fui até a fábrica da AGC, em Guaratinguetá, para conhecer todos os processos de produção do vidro e espelhos. Francesco, pensando na janela da nossa casa, com aquele vidro transparente, as pessoas não imaginam todas as etapas que a matéria-prima passa para chegar até lá. Conta para a gente um pouquinho do processo disso. O estudo começa com o recebimento das matérias-primas. O vidro é produzido com materiais como areia, barriga, dodomitas, sulfatos, e outros materiais que dão coloração para o vidro. Por exemplo, se você quer produzir um vidro verde, tem que adicionar o óxido de ferro. Um vidro fumê precisa de outros materiais, como o selênio, o cromo e o cobalto, por exemplo. Então, nessa casa de recebimento das matérias-primas, se coloca tudo junto, se mistura, e esse material misturado entra no forno, onde é fungido a temperatura que chega até 1.450 graus. Esse vidro líquido entra em um banho de estagno, depois entra em um arco de resfriamento, depois entra em um área que a gente chama de área zona fria, se tem impureza, se tem defeitos, aquela parte do vidro é rejetada, cortado e empacotado. E daí já vai para os nossos parceiros, que fazem um processamento e construir as janelas das casas. Para a produção de espelho, você tem que selecionar o melhor vidro, com zero defeitos, entra em outra linha de transformação. Nesse processo, você cria esse filme de prata, protegido com uma cinta, do ponto de vista mecânico e também químico, que cria essa reflexão fantástica no nosso espelho. O vidro é um material bacana, porque ele tem uma propriedade quase poética, e talvez seja o único material com isso, que é você poder dar a forma ao invisível. E para nós, designers, isso é extremamente interessante, porque ele dá inúmeras possibilidades, tanto de transparência, opacidade, ser plano, ser curvo, enfim, ele realmente é um material que leva a criatividade ao extremo. Então, você poder dar uma forma àquilo que é invisível, ou mostrar só um pouco do invisível, é quase como dar forma a um sonho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma